Leandro, bom dia, Gilmairo Aguiar, K8, Rádio TV Ribeirão Preto. Você é um jogador experiente, 28 anos, primeira vez que sai da Argentina para disputar um campeonato em outro país. Diga aí das suas características, o que você sabe do Botafogo, como foi esse contato para você chegar até Ribeirão Preto? Bom dia, eu sou um jogador com características de meio campo, defensivo, me gosto de ser creativo. Eu sou de chegar ao área, de fazer gols, mas maiormente sou de recuperar, de fazer jogar ao equipe. Estou muito feliz de poder estar aqui em Botafogo, um clube hermoso, grande, que me surpreendeu muito e estou muito feliz de poder estar aqui. Leandro, seja bem-vindo em Ribeirão Preto, sou o Reginaldo Decares, do Tati Esportes. Eu queria saber o que você traz da experiência do futebol argentino para o Botafogo aqui em Ribeirão Preto e qual foi o seu primeiro contato com o técnico português? Como quer também trabalhar com o técnico português? Você já trabalhou alguma vez na sua vida no futebol? E como de novo? Você tem uma experiência que você traz do futebol argentino para aqui em Ribeirão Preto? Ah, sim, sim, é minha primeira vez. Eu falo com vários atletas que estiveram aqui em Botafogo, Tomás Andrade e me comentaram muito bem do clube, que é um grande clube, como repito de novo, é um clube grande. Su estrutura me surpreendeu, é um equipe de Serie A. E, nada, como disse antes, estou muito feliz de poder estar em Botafogo. Bem-vindo, Leandro. Não falo bem espanhol mais, mas eu vou tentar. O que foi o que mais te motivou a vir para o Brasil? Como repetir antes, bom dia. Como repetir antes, he falado com vários atletas sobre o clube. Eu vi, he revisado o clube, é hermoso, é muito grande. É uma experiência nova, única para mim. Minha primeira vez fora de Argentina. E me motivou muito o clube. Eu falo, como disse antes, com atletas. Me ha surpreendido muito o clube, como é muito grande. Mas, sobretudo, a Liga. A Liga é muito boa, agora temos o Paulista. É um torneio muito importante. E, bom, também vim com esse objetivo de poder lograr coisas muito importantes com o Botafogo. Marcel, bom dia. Bom dia. Karen, tem algum jogador brasileiro que você se inspira, que você gosta muito? De Botafogo? Do Brasil? Ah, do Brasil, sim. Casimiro. Casimiro é referente do nosso meio campo. E, sim, sim, Casimiro é uma das características minhas. E acho que a ele o miro muito. Leandro, você vem disputar um campeonato, que é um campeonato dificílimo, apesar de ser de um grupo de elite, um campeonato mais competitivo, um campeonato de tiro curto, principalmente na primeira fase. Você traz toda aquela garra argentina, porque, quando é Brasil e Argentina, é aquela disputa acirrada. Você traz aquela determinação, aquela vontade que tem todo jogador argentino de mostrar o bom futebol e a garra fora do país? A garra argentina, a raça argentina, se você traz para cá, prova toda a vontade do que a Argentina tem mais vontade, de fato, a Argentina é mais nação. Sim, a Argentina, o jogo é muito mais agressivo. Sei que aqui é muito dinâmico, tudo jogo bonito, intenso. É diferente do que é o futebol argentino. Me he dado cuenta ayer, no treinamento também do partido amistoso. e, bom, tratar de adaptar-me o mais rápido possível ao ritmo do jogo. Leandro Maciel, há um bom tempo, o Botafogo tem uma carência no meio campo, principalmente de um camisa 10. Você vem para ser esse camisa 10 do Botafogo, a sua função um pouco mais defensiva para auxiliar esse 10, que seria no caso? Fala um pouquinho do seu estilo de jogo. Eu estou perguntando sobre... Sou um joguista misto, sou um volante misto, que tem muito o defensivo, mas eu gosto muito de chegar ao área, me gosto muito de fazer gols. He tenido gols também chegando ao área, de fora do área. Eu acho que me gosta muito de chegar ao área e acho que vai notar nos partidos. Leandro, o que você sabe sobre a história do Botafogo? Eu sei que há um jogador, Sokrat, que é um jogador ídolo aqui, e também que jogava no meio campo, assim que acho que é um jogador muito grande, como disse antes, de série A, organização, me deixou muito surpreendido, e por isso também eu escolhi, sem dúvida, em virar a Botafogo.